Quanto tempo dura a prótese de joelho? Bom, a evolução dos implantes e técnicas modernas aumentaram muito a durabilidade da prótese do joelho. Atualmente, mais de 90% das próteses estão funcionando além de 15 anos após a cirurgia. Mesmo após 25 anos, esse número se mantém em mais de 80%. O aumento da durabilidade da prótese Fatores importantes para o aumento de durabilidade da prótese de joelho são Boa reabilitação, implante de qualidade, técnica operatória adequada, também evitar as complicações como a infecção e fazer atividades adequadas após a prótese. Gostou? Curte e compartilha ou acesse o site www.brunopascoa.com Tchau! Tchau.